E a nota de entrada para a Daniela, você sabe? Bem, depende do que ela for fazer, né? Ah, bom. Porque ela pode perder uma bonificação de uma ligação, se ela, por exemplo, interromper a ligação. Ela faz esse exercício da entrada com quatro elementos no total, né? Três em cima, isso garantiu a bonificação dela. Agora, esse mortal que ela fez, ela fez um mortal carpado. Ela, às vezes, faz mortal esticado, que dá mais pontos a ela. É um pequeno desequilíbrio. Estrelas em mãos. Sequência de saltos. Olha o silêncio da Ibirapuera. Passou um cara gritando aqui, sorvete, sorvete, os caras quase batendo no sorveteiro. Se eu solto a cadeia, já é a aproximação da trave, que é uma exigência do aparelho. Se ela não executa isso, ela pode ser descontada. Ela será descontada. O giro também. Ela procurou fazer mais difícil com a perna estendida. O mortal lateral. Mortal lateral, hein? Vamos bem na aplaula. Estamos bem. Vamos preparar essa saída sem nervosismo. Ela é uma das poucas que executa a saída também, com dois elementos em cima da trave. Mandada, flick, duplo mortal carpado. Praticamente. Beleza, beleza, beleza. Daniela Hipólito mexendo pro Brasil. Mexendo pro Brasil, Daniela Hipólito. Saída dela é brincadeira. Aí temos a entrada, né? Aí a entrada. Isso, é rondada, layout, que é esse mortal com as pernas afastadas, flick, flack e mortal carpado. Esse mortal que ela... Geralmente ela faz ele esticado, que valeria mais, daria mais condições pra ela tirar a nota mais alta. Mas ela, executando de forma carpada, também recebe pontos, mas não tanto como se fosse esticado. Diga. Saber da Daniele. Dani, o que você achou da tua participação? Foi uma excelente prova. Agora é esperar a nota, mas eu acho que foi boa.